E estamos nós de novo aqui, outra vez, novamente, mais um vídeo, Mário Quintana, poesias do Mário Quintana, do livro Eu Passar em uma Editora Ática, um nome na vidraça, a guriazinha, termo muito comum, no Rio Grande do Sul, para menina, pequena, guria, menina, guri, menina, a guriazinha, desenha as letras do seu nome na vidraça, encantadoramente, mal feitas, as letras escorrem, enquanto isto, umas pessoas morrem, outras nascem, entre umas e outras, vira mais uma página desta novela policial, E exatamente a página 293, verifico quando o herói vai torcendo cautelosamente o trinco da porta, interrompo a leitura, e ele e todos os outros personagens ficam parados, eu sou o Deus catastrófico, não ligo, olho agora a litografia da parede, um trigal, muito louro e acima dele apenas uma asa contra o céu azul, é como se eu abrisse uma janela na frustração da chuva, bem, neste momento as pessoas já devem ter morrido ou nascido, na verdade, minha filha, é que eu não sei como parar este poema, nos dias de chuva sobem do fundo do mar os navios, os navios fantasmas, sobem ruas, casas, cidades inteiras, e procissões, manifestações, os primeiros e os últimos encontros, o padre cura, e o boticário, discutindo política na esquina, a guriazinha apaga as letras, lacrimejantes da vidraça, e recomeça. Texto de Mario Quintana, tchau, tchau, bye, bye.